O mundo inteiro a olhar para mim Às peito, à espera do meu fim Será que fiz algo de ruim, de ruim O mundo inteiro a olhar para mim, para mim O mundo inteiro a olhar para mim, tudo, com os olhos pós Quem são aqueles dois é o aprendiz e o Marrocos Adoro luz, detesto focos, nem tudo o que reluz me encandei aos olhos O fim está próximo, mas eu desvio Toda a gente espreita, apesar do frio Se a gente esfria, então aquece, esquece o teu stress Te apetece, pensa logo, desce, pede de joelhos, junta as mãos, cresce uma pressa Pede adeus por tudo, energia, liga o escudo Controca o roubo e o seu negócio sujo Feita às escuras, quando pensavas a ver em ruas Escuridão da noite, perigo da lua Sinistro ou bizarro, meia noite no autocarro Champanho e mais um chá, quatro amigos, três irmãos, um caso raro Se queres olhar para mim, então, tira a ponta menos Se queres ter a tua então, vives teus momentos Vives teus momentos, vives teus momentos Se queres ter a tua então, vives teus momentos O mundo inteiro a olhar para mim Às peito, à espera do meu fim Será que fiz algo de ruim? De ruim O mundo inteiro a olhar para mim, para mim Será que fiz algo, Paulo? Eu não me lembro agora Será que alguém chora? Será que alguém adora? Será que alguém implora? Até voltar a ser o que eu adora fui Talvez, talvez um amigo Companheiro do meu brigo Podes contar comigo Pois eu sei que posso contar contigo O mundo inteiro olha, mas não sabe o que vê O mundo inteiro fala, mas não sabe o porquê Discriminação, complexo, preconceito é o quê? O quê que tu perguntas é razão do porquê Tantas perguntas, mas poucas respostas Tantas apostas, mas abre-se poucas portas Facadas nas costas Não sei se gostas, fica só a ler Mano, para, repara, escuta E olha à tua volta Sintas vivas, sinta revolta Da nossa vontade humana Que te agarra como o vício de Maria Ruana Desde algum tempo que a vida se tornou insana O mundo inteiro olha pra mim A espreita à espera do meu fim Será que fiz algo de ruim? O mundo inteiro olha pra mim O mundo inteiro olha pra mim A espreita à espera do meu fim Imagino que seja assim Parece que se virou contra mim O mundo inteiro a olhar para mim A espreita à espera do meu fim Será que se virou contra mim? Será que fiz algo de ruim? Será que fiz algo de ruim? O mundo inteiro a olhar para mim? O mundo inteiro a olhar para mim? Para mim A espreita à espera do meu fim Imagino que seja assim Parece que se virou contra mim Contra mim O mundo inteiro a olhar pra mim O mundo inteiro a olhar pra mim O mundo inteiro a olhar pra mim